Extraordinário good, beleza? Bom, hoje vamos começar o jogo do Rage Muito fudido Mas hoje eu não irei editar É o que? Mas vamos começar aqui, galera Esse jogo aqui é muito do Rage Ah, cara, eu já morri Jogo aqui é muito difícil Bosta Ah, vai tomar no meio do cu No cu Mesmo, no cu, vai se fuder Ah, cara, o cara não bate em nada Filha da puta Arrumbado Vai tomar no cu No cu No cu No meio do seu cu Ah, que bosta Toma no cu, mesmo No cu No meio do seu cu Saiu a música Eu quero a música Filha da puta Agora parou a música Vai tomar no cu Vai tomar no cu Passou do primeiro fácil Vai tomar no cu No meio do seu cu Sabe o seu cu Jogo desgraçado Caraca, bicho Olha lá, mano Aperta pra ir O bicho não vai Aí depois eu O bicho nem chega direito Ele morre Ah, caraca Doze Doze Passa Ai Não, treze Não Quatorze É eu Que eu sei de Quatorze Pelo menos Não é o número Da Dilma Aquela desgraçada Aquela puta Que dá o meio Do rabo É mais fácil Do que os outros Filha da mãe Essa praga Eu Aperta Merda Do Tati Perdi Não vai Caralho Aê Voltou A porra Da música Ai Meu dedo Começou a doer Não Me dá um tempinho Aí Jogo Ah Bosta Ah Cara Tá prestando Atenção Na É Bicante Tio Amor 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 Eu pensava Que Ai Agora Começou A porra Do lag Começou A porra Do lag Filha Na Puta Lag Desgraçado Dos inferno Nossa Mano Jogo Bugado Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aqui Aqui, ó Aqui Aqui É mais fácil do que eu imaginava Mas o que é difícil é O jogo do Rage Esse não deveria ser Flaybird, deveria ser O jogo do Rage, desgraçado Que fica legado toda hora Tá, deixa eu ver aqui alguma coisa Começou a travar tudo Esse jogo Esse jogo Ah, vai tomar no cu que eu vou conseguir Sem Toma meio do cu, sabe o rabo Será o meu rabo Meu rabo Meu rabo Ah, que mentira Eu apertei, ó Eu fico apertando, ó Eu tô apertando Vai ser o meu primeiro vídeo Fiscando esse coisa assim Pra quem não me conheceu Mas tá na capa do canal Então, né Ai, ai, ai Tá gostando da capa Tá foda Esse vídeo aqui, ó Eu vou postar nos meus dois canais Por causa que esse canal aqui Tá se inscrito Vai, vai, vai No outro No meu canal principal Se quiser se inscrever lá Eu tenho 26 inscritos 20 Vá, vai, vai A chupa aqui Pica, filha da Pum CR2 Beleza Mas tem jogo melhor que isso Mas Clash Royale é uma rola Tchau 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 Eu vou ir pra quando tiver Uma pontuação boa, então já volto Mano, saca Só como é que eu jogo uma Eu, eu, mano, sério Eu passei assim, o bicho caiu E ficou aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, aqui Bosta Não encostei, o bicho ficou lá parado Caralho, tio, jogo Impossível Esse jogo É muito difícil Calma lá, eu já volto É muito, é muito roubado esse jogo Começou a travar tudo O filho da puta Começa a travar Não era isso que eu queria, idiota Deixa eu apagar esse jogo Lixo, lixo Lixo, esse jogo é lixo Eu não queria entrar no semi-seguriche Eu não queria Ah Ah Sim Desinstala Essa bosta Não Muito obrigado Eu não tô nem aí Vai, toma Mano Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Compartilha e comenta E eu vou postar esse vídeo No canal principal BGB Daniel Horse Mas se quiser passar nesse canal Que Da hora Que é o ordinário Bate-nistro Passo Não esquece de deixar o like